Na iena, na ielar, oh iena, 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 na ielar, oh iena Catei maneira a pescar, cê vai De bom tempo na Salvador, na colo seu menino A planta que se esforçando no jardim de冬 A mulher que se esforçando, rindo, o cláter do trem Eu não ouço A mulher que se esforçando, rapidos não manda